salve salve nação coral sejam todos muito bem vindos aqui eu já digo né aqui é o canal do ferrão aqui é muito melhor para aqueles que não me conhecem eu sou o vladimir lenine muito prazer hoje vocês vão entender como é e a vila olímpica tá se preparando nesse momento de férias e a pré-temporada se aproxima enfim vamos mostrar os trabalhos nos bastidores todos os setores funcionando vem comigo vamos lá o rapaziada a gente chega em nome da da jal apresentações a jal consegue para você telhas comuns telhas romanas valterrana tijolos de 6 8 9 furos enfim aurelio martins é o cara que leva para você em fortaleza ou toda a região metropolitana os produtos que você precisa para construir ou se você tá revendendo aqui ó o departamento também de suma importância então aqui a gente tá vendo que a rouparia tá sendo reformada tá sendo pintada e o nosso irmão ala é o responsável por tudo isso aí ó aí você vê que o clima o clima é é realmente amistoso o ala é é um profissional muito querido por todos aqui e o céu fez aqui uma pegadinha com ele olha esse clima com os atletas ele é sempre mais leve porque você tá sempre em contato direto com esse pessoal né na na realidade eu sou pai né o mais velho sou eu depois do céu eu tô vendo aqui que o capricho tá sendo dado aqui enquanto a rapaziada tá de férias o ala tá aqui trabalhando para quando todo mundo voltar tá tudo nos seus confortos é alguém tem que trabalhar né na cozinha também o trabalho continua porque aqui é um dos setores que não para não para o mesmo e aqui está o refeitório por enquanto vazio porém dentro em breve isso aqui vai estar todo povoado com os atletas e aqui o departamento médico do ferroviário que apesar da das férias dos atletas tem gente aqui ainda fazendo o tratamento e a gente vê que esse trabalho aqui é um trabalho que é altamente necessário e que o ferroviário dispõe do profissional responsável e aqui ó nosso amigo que o ano fazendo a sua recuperação pós cirurgia agora a gente chega aqui ó na estação cultural aqui do ferroviário e a gente vai poder entrar e ver aqui também a nossa sala de troféus onde tem aqui ó as duas taças que nos dá né um grande orgulho de sermos bicampeões brasileiros invictos então é isso aí é uma sala recheada de troféus e nós temos também aqui ao lado do anexo a lojinha do ferroviário onde você pode conseguir todos os acessórios necessários para deixar você muito mas muito bem vestido a loja do ferroviário traz para você tudo que você precisa para ficar ainda mais incrementado o departamento físico onde os atletas se preparam aqueles que realmente zelam pela sua preparação física aqui na vila olímpica né tem o espaço para você fazer esse trabalho e assim o campo de futebol também sendo tratado e nós temos aqui uma equipe trabalhando e vamos mostrar também lá dentro para vocês terem uma ideia de como ficará é o campo para quando os profissionais voltarem a pisar nesse campo entrando aqui no campo da vila olímpica a gente vê o trabalho sendo feito aqui no gramado o campo sendo preparado bom eu tô aqui com o eduardo que é técnico agrônomo ele que tá fazendo esse trabalho aqui no campo da vila eduardo diz para nós exatamente o que que tá sendo feito aqui primeiramente a gente fez né o rebaixamento do gramado né para poder a gente entrar com a vertical é um corte de seis milímetros para a gente tirar toda a palha toda a grama que não tá fazendo a outra respirar e logo em seguida a gente entrou com a descompactação para descompactar o solo que tá muito duro né deixar um gramado mais macio e logo em seguida entrando com a eração a eração se você observar a gente vai tirando todos os purgues tá de grama tá e logo em seguida né ela vai começar a respirar e receber uma camada de areia e logo em seguida a gente vai entrar com a adubação né até o dia 5 de dezembro gramado vai estar todo verdinho tudo revitalizado com a roupagem nova né evitando lesões em nossos atletas aqui dentro da vila deus e cabral show de bola eduardo deu uma aula para nós agora obrigado meu irmão bom trabalho então é isso aí rapaziada esse trabalho que tá sendo feito aqui um trabalho seríssimo onde a gente espera né que nós tenhamos dentro de campo resultados né depois de um gramado bacana e a rapaziada voltando para a pré-temporada lembrando aqui que a empresa que tá fazendo esse trabalho aqui na vila olímpica é a mesma que fez a implantação do gramado do romeirão faz a manutenção do gramado do pv enfim um trabalho sério que finalmente a gente parece que vai poder ver o nosso campo 12 cabral em condições para o desempenho do bom futebol é isso aí e não podia faltar né o laboratório popular aqui na clínica do ferroviário aqui continua trabalhando de vento e poupa pode vir para cá também a clínica aberta e funcionando para que você possa vir e fazer seus exames suas consultas enfim a clínica tá aberta bom meus irmãos sem nada mais acrescentar no momento só agradecer sua audiência sua paciência aqui conosco do canal do ferrão a gente se encontra em breve tá bom valeu saudações corais todas as suas são e aí o o o o